Passando aqui para desejar tudo de melhor nesse Natal, com muita paz, muita harmonia, que a gente possa trazer a lembrança do nosso querido, único, salvador Jesus Cristo. Um ano novo de muita prosperidade, muita paz, um ano novo de reencontro. Um ano novo onde nós possamos falar de alegria, onde nós possamos falar de cultura, de poesia, de música, de arte. Um ano novo onde a gente vai reencontrar os amigos que nos últimos, eu diria, anos, a gente por algum motivo se afastou, e o principal motivo pela política, né? Rever alguns familiares também, eu acho que é isso. Um ano novo de paz, de harmonia, de muita responsabilidade, porque a gente precisa melhorar as condições de vida das famílias e das famílias que mais precisam. O Brasil tem hoje mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, e a gente precisa dar, não só botar comida na mesa desses brasileiros, mas dar oportunidade para uma escola pública de qualidade, uma saúde pública que possa atendê-los, e também a oportunidade do emprego que eu não tenho dúvida que é a melhor saída do que um auxílio emergencial. Um auxílio é importante, sim, mas a maior dignidade que a gente pode dar para as famílias brasileiras é um emprego, uma educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade e oportunidade. É isso aí. É isso aí.